olha só que bela planta a minha amiga noemi funayama que tem um canal ela é uma conhecedora de plantas e ela identificou essa planta pra mim como sendo musaim da rosa é linda demais uma planta que fica o sol está plantada na casa do vizinho no litoral pega muito sol muita chuva ela tem um caule já bem grosso eu quero ver se eu pego a vizinha para pedir um galinho para ela uma mudinha uma cor assim incrível é um verdadeiro colírio tchau pessoal espero que vocês tenham gostado